E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, vamos fazer juntos um unboxing da coleção com os dois filmes do Ace Ventura em Blu-ray. Eles já estão esgotados, mas eu garanti o meu através do site da FãDVD. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E, claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Quando eu vi o post da FãDVD dizendo que estavam quase esgotadas duas edições de Ace Ventura, eu resolvi me apressar e recebi, finalmente, a minha coleção com os dois filmes em Blu-ray do Ace Ventura. Então, vamos abrir para ver o conteúdo dessa maravilhosa caixinha aqui, com os dois filmes estrelados pelo grande humorista, grande ator Jim Carrey. Eu já conhecia esses filmes, inclusive eu tinha os dois em VHS na época. Os DVDs eu não cheguei a comprar, porque os DVDs também foram, são itens raros e provavelmente também estão fora de catálogo. Então, vamos lá, tem mais um pouquinho aqui de lacre na lateral para a gente abrir os dois, Ace Ventura e o Ace Ventura Um Maluco na África. Olha só, pessoal, que legal! Olha só, já começa aqui com o primeiro filme, Ace Ventura, estrelado pelo Jim Carrey. E aqui o segundo filme, Ace Ventura Um Maluco na África. Claro que eu vou abrir para vocês darem uma olhadinha nos discos e eu vou colocar também os menus para vocês verem o conteúdo de cada um deles. Vamos lá! Primeiro, vamos começar com o primeiro, né? Esse Ventura é um detetive diferente, o primeiro filme. Inclusive, eu acabei conhecendo esse filme na época do lançamento do VHS. Eu não cheguei a acompanhar no cinema, mas eu vi direto em vídeo. E olha só que legal essa capa, ele mantém as mesmas características de cores, as mesmas fotos utilizadas no VHS e no cartaz de cinema. E aqui a parte de trás, as informações especiais, censura livre, pessoal. Aqui, deixa eu ver, são DTS, Master Audio HD e Dolby Digital. Ele está disponível em áudio em inglês 5.1, DTS e HDMA, espanhol e português em 2.0 cada um. E as legendas estão em inglês, português e espanhol também. Vamos lá para o disco de Ace Ventura. Bem o padrão da Warner ultimamente, que é o disco preto, e o nome do filme em branco. E claro, vamos tirar agora a capinha para vocês verem. Bonitinha a capinha parte da frente. E ela tem uma arte interna também, com a foto do Jim Carrey como Ace Ventura. Muito legal essa edição em Blu-ray. Nunca tinha visto em alta definição. E agora o segundo, Ace Ventura, um maluco na África. Esse aqui, pessoal, eu consegui, é só ver ali, eu consegui assistir no cinema ainda. Na época dos cinemas de rua, não era cinema de shopping. Assisti, não foi na estreia, foi um pouco tempo depois ele ter entrado em cartaz. E como eu já conheci o primeiro, lógico, eu fiquei curioso, e na época o Jim Carrey estava em alta, e eu fiquei curioso para assistir no cinema, na tela gigante. E está aqui Ace Ventura, um maluco na África, aqui para vocês. Ele também tem as mesmas características de áudio em inglês e português, em inglês Dolby Digital, não, em inglês DTS HDMI 5.1, e Dolby Digital em espanhol e português 2.0. Censura livre. Agora o disco, seguindo o padrão da Warner, em preto, com o título do filme em branco. Muito legal. Agora vamos ver também a capinha, belezinha, bem coloridinha, novamente com a mesma arte do cartaz de cinema, a mesma arte que você já conhece também, do VHS. E na parte de trás, a memorável cena do nosso detetive de animais. E agora eu vou deixar com vocês os menus para vocês darem uma navegada junto comigo. Os menus seguem o padrão estático da Warner, com a seleção dos capítulos, e o áudio vem com mais opções do que o descrito na embalagem. Ele está disponível em inglês, francês, alemão, castelhano, espanhol e, claro, a dublagem clássica em português. As legendas estão em inglês para deficientes auditivos, francês, alemão com descrição, castelhano, espanhol e, claro, no português. Como extras, comentários em áudio de diretor, três episódios da série animada do Ace Ventura, com dois episódios da primeira temporada e um da segunda. E, pessoal, como curiosidade, tem aquela abertura clássica com o símbolo da Warner Home Video dos anos 80 e 90, igualzinhos das fitas VHS. E terminando, o trailer original de cinema. O segundo filme segue o mesmo padrão de menu estático, só que eu não sei que idioma é esse, mas já abriu assim ao colocar o disco no leitor. Com a seleção de cenas em 30 capítulos. O áudio está em inglês, francês, alemão, castelhano, espanhol e também tem a dublagem clássica em português. As legendas também estão disponíveis em inglês para deficientes auditivos, em inglês, francês, alemão com descrição, castelhano, espanhol e português. Como extra, tem trailer de cinemas apenas. E eu quero saber se vocês também conseguiram comprar essa edição limitada dos Blu-rays do Ace Ventura 1 e 2. Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!